Jailson fez uma pergunta muito pertinente. Estamos chegando à época de eleições, a gente vê aí prefeitos de várias cidades que têm sido criticados ou que não têm feito ou desempenhado o papel. Vimos aí presidente da república, impeachment, sai, fica o outro, tem denúncia, aí vai derrubar, mas o cara não cai. E aí o Jailson entrou em crise e fez uma pergunta porque a Bíblia diz assim, Obedeçam as autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Então preste atenção no que eu vou dizer para você, Jailson. O povo vai eleger a pessoa, por isso muito cuidado com o seu voto. Não jogue voto no lixo, não entra nessa de que não vou votar em ninguém, não vai salvar o mundo. Tem que pegar uma pessoa e votar nessa pessoa. Mas o que acontece? Toda autoridade é considerada. Você pode votar, eleger o cara, mas a permanência dele lá é o poder de Deus que vai acontecer. Vamos fazer aí um breve histórico? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus escolhe Ciro, que não era nem seguidor dele, fazendo uma profecia em Isaías que se cumpriu quase 400 anos depois, que iria usar Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico e trazer ele de volta. Quem constituiu Ciro? Ora, se Deus já falou, foi Deus que constituiu. Nabucodonosor, Daniel falou, rei, o Deus que eu sirvo colocou você como o homem mais poderoso da terra. Não foi mérito pessoal. Quando Nabucodonosor resolveu achar que era o cara, Deus avisou através de uma visão e uma profecia que ele ia virar um animal. E virou um animal, o cara mais poderoso da terra. Quem é que tem um controle? Quem é que tem esse poder sobre a autoridade? É Deus. Lembra-se de Tancredo Neves? Que ele disse que iria assumir, foi o primeiro presidente eleito por eleição indireta e não tomou posse, morreu. Se lembra do Fernando Collor, primeiro presidente eleito ali pelo voto direto? Foi empiteado, tiraram. A Dilma, tiraram. E quem tirou? Ah, foi golpista. Foi a mão de Deus, querido. Então a gente precisa crer o seguinte, a gente vota, coloca, Deus homologa ou não. Às vezes ele deixa até por causa da nossa má escolha. Se vocês são bestas, vai ficar com esse bagulho aí porque vocês escolheram, né? Então Deus também tem senso de humor. Por isso não jogue seu voto fora, que você possa ter uma consciência legal, estude a vida dos candidatos, veja aquele que pode fazer melhor para a nação, não fica olhando o teu negocinho, entendeu? Não, isso aqui para mim vai ser... Esquece isso. Pense no todo, pense naqueles que não têm condição de ter uma vida melhor. Faça bom uso do teu voto, a gente bota o cara lá. Se a gente escolher errado, Deus a gente deixa para mostrar que a gente é trouxa, né? E às vezes se o cara acha que ele é o cara, Deus tira para mostrar que é ele quem governa. Toda autoridade é constituída, homologada por Deus.